Paulista! Ai, gente, eu falei com a Chayenne. Ai, Chayenne, manda uns óculos pra mim. E ela mandou, viu? Essa semana, a Black Friday está com a promoção e é jamais vista. Porque até o dia 30, até sábado, óculos de grau, assim como esse, com lente completo, com tudo, por R$ 99,00. Mas, Fernanda, R$ 99,00, sim. R$ 99,00 e mais. Você vai dividir em três vezes. Sem juros no cartão de crédito. É o maior Black Friday, na verdade, Black Friday, que você já viu, tá? É o seguinte, óculos de grau completo. Tem pra mulher, tem pra homem, tem pra todo mundo. Olha esse, que lindo. Parece com o seu, tá, Alana? E esse? Ó, espetacular. Só essa semana, é só até sábado, tá? R$ 99,00, vai dividir em três vezes o óculos completo. A lente e a armação. Cada uma mais linda que a outra, tá bom? Se tá precisando de óculos de grau, não vai em outra, não. Vai na Paulista, em João Pessoa, lojas na Duque de Caxias. Em Mangabeira também tem na Josefa Taveira. Em Guarabira, no centro da cidade. Maiores informações, 31-13-02-90. Óticas Paulista, a sua saúde visual é o nosso conceito. Agora, se você quiser fechar mesmo, closear com isso aqui. Quem está com a gente, viu?